Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo Mais um joguinho bem interessante que acabou de lançar Joguinho de terror Chamado Bombom Não é sobre um bombom Mas é sobre uma criança Se passa nos anos 80, você é uma criança Que ganha uns brinquedos Eu não sei exatamente como é a história Eu sei que basicamente é de terror e você é uma criança E você passa nos anos 80 Não sei se tem a ver com algum brinquedo macabro Mas parece ser interessante e lançou agora há pouco Então... Quero jogar né velho Vamos ver como é que é desse bombom aqui Vamos ver se é bombom ou se é ruim o jogo Esse daí é meu cachorro O nome dele é Jonathan Todos meus irmãos chamam o Jonathan Eu não sei o que eu estou falando mais, me perdoem Ok Use o botão do mouse Para olhar Eita, caralho mano, esse moleque tem problema no pescoço? Porra Porra Não consigo virar direito a cabeça Brinque com o Wobbly Dog Tá, vamos brincar Eu posso girar ele What the fuck, eu disse Olá Wobbly Dog Eu empurro ele, sai fora mano Ah, eu sou um bebezinho Ah, por isso que eu não consigo andar Eu sou um belo bebezinho ainda Isso é um problema né Mamãe Mamãe falou, hora de entrar Não deixe suas bolas aí fora Senão você vai perdê-las Tem que encontrar as quatro bolas Como que você voltou, cachorro capeta Isso daqui é uma bola? Olá, Bounce Hopper É o nome Ah, ele pula Tá, tem que achar as bolas Já achei duas Tem uma amarela aqui Uma roxinha aqui No capricho Olá, senhor Purple Ele fala Por que que tem Por que que tem Por que que tem caralho De um rato gigante nessa merda Eu tô de boa Ah, tem outra bola ali Ai meu Deus Ah, eu tropecei Porque eu sou uma criança Eu acho que eu tropecei Pelo amor de Deus Levanta Meu Tá, eu tenho que arremessar Essa bola pra lá Ok Uma já foi Vai criar a bola Ok Vamos levando né Uh Uh Uh, não chegou Aí, aí Calma Ok Joguei mais uma ali No capricho Cadê? Tem mais Onde que tá a outra? Ah, a roxa tá aqui Tem que ter alguma aqui embaixo? Ué, vai faltar uma não? What? Cadê a bola? Oh meu Deus Vai faltar uma não vai? Oh meu querido Criancinho Pega a bolinha roxa Tá, eu não pulo Ó Mandei uma bote aqui Hein Duas Três Falta uma bola É É É Tem um rato gigante invadindo meu quintal É E eu não tô muito agradável com isso Ah, vai tomar no cu Jô Vai tomar no cu Mano Que eu vou Ah, eu não vou chegar perto desse rato Nem se me pagarem 15 reais de barras de ouro Que valem mais do que dinheiro do Silvio Santos, mano Onde você jogou minha bola vermelha, seu rato de merda? Mano, que porra de jogo é esse, velho? Nos anos 80 as crianças via rato gigante? Ah, eles podiam usar drogas, né, mano? Não sei como é que se tratava nos anos 80, né, mano? Né? Será que davam drogas pras crianças? Sai fora, rato do caralho Pronto, peguei todas as bolas Hora de entrar Vamos entrar Nossa, mano Sai fora, velho Que bagulho bizarro Ok Dá pra eu andar? Dá pra eu andar Tem um... Legal Tá Desce? Dá pra descer? Ok, desci Panjari Eu não sei que desenho é esse Mas é um desenho mesmo, mano Ó Tá, é... Ok É, eu vou... Eu vou brincar com isso daqui, mano Ó o moleque falando, ó Por que que o moleque fala russo quando ele vai falar com os brinquedos, mano? Tá A mamãe falou... A mamãe falou é foda Minha mãe falou Você tá quase pronto, querido Termine de brincar com seus brinquedos Ahn... Ih, guarde eles Eu não preciso atenção, tá? Eu tenho que achar quatro bagulho de borracha Achei um Achei dois Eu vou falar com todos os brinquedos Achei três Tá, eu tô indo de cômodo em cômodo, eu acho, né, mano? Tá, tem mais um Oh, achei Ó, meu Deus do céu Aí, a gente... Mano, pior que a física é realmente assim esses bichinhos Quem já teve um desse Eu já tinha... Ah, não, é de brinquedo de cachorro que eu já vi assim Ah, mano, que desenho legal Eu quero assistir esse desenho Encontre os quatro blocos de monstro E coloque-os na caixa pra mamãe Ah, tá, tá Vá, muito simples isso daqui Pra ter acabado Tá Caramba, mano, uma criança que guarda os brinquedos, mano Eu não guardo nem hoje em dia Não que eu tenha brinquedo, né? Mas se eu tivesse, eu não guardaria, eu acho Né? Porque, né, preguiça, mano Tá, achei dois Faltam dois Ih, caralho Ai, meu Deus, não tô enxergando nada aqui É melhor não chegar muito perto ali Falta dois blocos Oh, achei mais um aqui Tá 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 bom Ah, não, rato Sai fora, rato Sai daqui, hamster in the bumster Rato, você tá com o meu bloquinho? Tá aqui Não toca em mim, tá? Quando eu falo com o meu bloco Sai fora, mano Oh, eu não quero mais brincar de rato, não, velho Pronto E olha, ele faz assim com a mãozinha Encontre as quatro pessoinhas pequenininhas E coloque-os na caixa pra mão, mãe Tá, o que seria uma tiny people? Ah, isso daqui, tá Isso é uma pessoa pequena Um Não chegou Tá, vamos botar dois Ele tá com algum na mão, esse filho da puta Eu preciso achar mais um Pra ele soltar Ai, meu Deus Ele soltou Eu vou ter que chegar perto dele Tá, mas tem mais um ainda Só não sei onde é que tá Tá, calma Tá faltando Ô, seu rato Na moral, mano Tá faltando um tiny people aqui Ai, meu Deus Tá faltando uma pessoinha Não tá? Ratinho, ratinho, ratinho Sai fora, mano Que aflição Que dá Ah, ele tá com outro Esse rato desgraçado Solta Você tá quase pronto, amor? Ela falou Eu não sei, mamãe O que que tá pronto? Esse rato do caralho Não quer me dar meu brinquedo, mamãe Ela falou Ok, hora de Se arrumar Não deu tempo De eu pegar os brinquedinhos Eu não sei se isso é bom ou ruim Ou eu não sei se foi Porque eu taquei o bagulho no rato, né? Eu arremessei o brinquedo no rato mesmo, mano Abra seus olhos Tá, é meu aniversário? É meu aniversário Feliz aniversário Assopra as velhinhas Um, dois Três Soprei Faltou uma Tente de novo Aí Aqui ela acendeu um cigarro Tá Agora uma grande fatia de bolo de aniversário pra você Daí tocou o telefone E eu não tô vendo nada Acho que eu fiquei cego Eu acho que deve ser seu pai Pode ser? Voltei um minuto Ok, mamãe Cuidado que vai vir um rato comer meu bolo, hein, mano Eu não tô pronto pra isso Pra esse rato louco Também fui movendo móveis Ah, eu falei que o rato é vim comer meu bolo, mamãe Ah, o nome do rato é bombom Olá, bombom Eu falei olá pro meu ratinho Você quer bolinho? Ai Tô Pega o bolinho, bombom Bombom Ele tá comendo Tá caindo barba na boca dele Bombom, não me come, não Você quer mais? Tô, bombom Fale não, bombom Não, bombom Não, bombom Sai fora Mano, esse jogo tá muito estranho, velho Não quero mais jogar não, mano Não Não Ele quer mais bolo Não vou dar Não Não, bombom Tá bom, vai só mais um Eu derrubei Ai, meu Deus Mano, é bom que ele come o bolo Ele não me come, velho Você quer mais? Caramba, o moleque ficou puto, velho Por isso que tá gordo Ai, caralho Ô, mano Vai se fuder, rato do caralho Até quando esse rato vai comer, mano Acabou o bolo, rato Minha mãe vai me xingar Ela vai falar que eu comi o bolo inteiro Mas foi o bombom Gente, eu não sei o que eu faço Esse rato tá muito louco, velho Não tem mais Ele arremessou meu bicho Gente, o rato tá batendo na mesa Eu tô ficando muito louco, velho Calma aí, rato do caralho Eu não consigo pegar o bolo, rato Vai embora, bombom Vai embora, para de bater Tô falando pra ele ir embora, mano Esse rato tá muito louco Ai Minha mãe saiu do telefone Ela vai ver um rato louco comendo Ela não vai ver nada Ela vai achar que eu comi Quem fez toda essa bagunça? Vem, é hora de tomar banho Mamãe, não fui eu que comi o bolo Eu juro, mano Foi o bombom Meu rato, muito bom Tá, tomei banho Ah, mano, não é hora de dormir não, mano Diga olá, papai Eu não consigo nem falar olá pro papai Era uma vez Tinha um cara que tinha duas crianças Que eram gêmeos Os gêmeos eram chamados Hans E a menina era chamada Ilda Ah, é a história do Joa e Maria, mano Sei lá a nossa porra Eles não tinham mãe Porque ela morreu dando a luz Para o terceiro gêmeo Chamado Angel Que foi Mandado embora viver com os ciganos Hans nunca podiam sair do Do celeiro Não é celeiro Do moinho Um dia Hans Foi muito Porra, não dá pra ler rápido, velho Eu não consigo traduzir tudo rápido O cara tá contando a história Da Joa e Maria Esse pá, mano Vamos fugir com os ciganos Disse Hans E a Ilda concordou Ele estava procurando uma saída Então um rato marrom Veio de trás do negócio Falando Eu vou te ajudar A fugir Se você me trouxer Todos os grãos Do seu pai Porque ele trabalha no moinho Então ele esperou O pai dele Deixar eles saírem No dia seguinte Quando ele foi pro mercado E deixou as crianças Trancadas dentro do moinho Eles levaram os grãos Pro porão E o rato então Comeu todo o grão Até que não restou nenhum Então ele foi dormir Atrás de um tronco Quando o cara Voltou pra casa E descobriu isso Eu não li Foi muito rápido Ele trancou as crianças No rato No rato não No porão O rato estava esperando Eu só vou ajudar o menino a fugir Disse o rato Porque a garota tem que ficar E ser a minha esposa Volte quando você tiver organizado O casamento Quando eu fugir Eu vou encontrar nosso irmão Engel E vir te salvar Então Hans e Yud Esperaram até o pai Deixar eles saírem No dia seguinte Quando o cara saiu de novo Pra fazer mais grão Eles fizeram Uma trilha de pão Até o... Tá Caramba O cara falou muito rápido É impossível traduzir rápido Na história Então eles roubaram A jaqueta do pai E colocaram no Hans E roubaram o vestido De casamento da mãe Pra botar na Yuda Pra fazer o casamento Pro rato Mano, esse cara fala muito rápido Meu Deus Tá, quando o pai Voltou e encontrou Os dois com as roupas E ele trancou eles No porão de novo Mas o casamento rolou Havia ratos E lobos E um coro de corvos Que estava cantando Tinha até uma aranha Com óculos E o padre Era uma doninha Tá bom? O Hans caminhou com a Yuda Até a parte onde eles iam casar E o rato estava esperando Esperando Quer dizer Meu Deus Meu Deus Velho Hilda Liu por Hans Que ele se lembra Que ele ia rescatar E falou Eu aceito A doninha disse Você aceita Esse Esse bebê rato O rato disse Eu aceito Eu aceito também Tá bom Eles se lembra Então eu transformo vocês em esposa e marido Marido e esposa Eu não entendo Disse Hans O rato empurrou o Hans Num túnel secreto Que deu num rio E o Hans fugiu E ele nunca encontrou Seu irmão Angle E nunca resgatou a Yuda E o pai deles Se enforcou Mas ninguém se importou E a Yuda morreu Dando a luz A 13 ratinhos Que moraram lá no Meu Deus Deixa eu resumir essa história Porque não é impossível Traduzir isso O cara fala mais rápido Que a velocidade da luz Basicamente tinha o Hans É o João e Maria Tinha o João e Maria Eles moravam com o pai E o pai era um Mentira que acabou Ah tá Não acabou E o pai era um Morava no Trabalhava no Como é que era? No moinho Daí eles tinham Um terceiro irmão Que foi morar com os ciganos Daí eles falavam A gente quer fugir Pra morar com os ciganos Tá bom Daí Certo dia Eles desceram no porão E tinha um rato lá Então o rato falou Eu vou ajudar vocês A encontrar A fugir com os ciganos Mas Vocês tem que Me trazer os grãos Do seu pai Daí eles foram E trouxeram os grãos Do pai Todos os grãos Porque ele trabalhava No moinho Pra quem não sabe No moinho você pega o trigo E faz acho que grão Não sei exatamente E o rato comeu tudo E foi dormir Daí ele falou Ok Mas eu só vou ajudar O menino a fugir E a menina vai ter que ficar Aqui pra ser minha esposa Daí eles falaram Ok Daí o Hans falou Pra O João falou Pra Maria Falou ok A gente vai Fazer isso Eu busco O nosso irmão Angel O nome dele E trago ele pra cá E aí A gente resgata Daí eles concordaram Eles pegaram a roupa do pai O vestido da mãe Ela casou com o rato E daí basicamente O rato depois de ter casado Com ela Falou um caminho Libertou o menino O João Numa passagem secreta E daí o João caiu Nessa passagem secreta E não conseguiu Achar o irmão E ficou perdido Pra sempre Virou um mendigo E a Maria A Maria casou com o rato E teve 13 ratinhos de filho Foi bizarro E o pai se matou Basicamente Resumindo O super resumo Foi isso Não tem como eu resumir Melhor Porque é uma história gigante Que o cara falou pra caralho Né E Eu não sabia Que ia ter uma história Esse jogo Mas né Porra velho Eu não quero casar com o rato E ter filho com o rato Então assim Eita porra Eu não sei o que eu tenho que fazer Tem algum objetivo Eu tenho que subir aqui Olá Senhor caixa Eita porra O que é isso aqui Ai meu Deus Tem um monte de rato Velho fazendo a arapuca Eles sequestraram O meu cachorro Eu não sei o que eu estou Eu não sei o que eu estou A porta abriu Tá foda-se Eu vou embora daqui Eu não vou embora não Tem um monte de menininho Tem um monte de bonequinho Me olhando Ai meu Deus Para de me cuidar Os menininhos Ai meu Deus Olha o cavalinho aqui O que é essa porra aqui Cavalinho que abre a porta Abre a porta pra mim Cavalinho Vai, vai, vai Vai dar um rolê Vai dar um rolê Isso Nossa está tudo em slow motion Agora eu não sei o que está acontecendo Acho que esse menino está usando o crack Eu falei Eu Eu vou encontrar o rato Mas eu entendi Por que o pai contou O pai dele numa fita Contando aquela história Para quem não percebeu Olha o rato aqui Mas eu entendi A moral da história Rato Se você me comer Eu juro que é o caso Que com você Tenho três filhos Ele me comeu Ou não Adultos gritando Eita Estão dando uma treta Lá meu pai e minha mãe Ai caralho Que susto Rato Fica da puta Caralho Nossa eu quase esmaiei Eu juro que eu quase esmaiei Escapar Eu estou tentando escapar Eu estou tentando escapar Vai caralho Vai caralho Ai meu Deus Vai menino Filha da puta Ai meu Deus O rato vai te pegar Caralho Ele me pegou Ele me arremessou Se esconde Se esconde Embaixo da cama Aí Aí O rato nunca vai imaginar Que você está aí Ele vai botar a cara Ali embaixo 100% de certeza Que ele vai botar a cara Ali embaixo Eu estou escondido Eu tenho que andar Ai meu Deus Ele está vindo para cá Puta que me pariu O rato não faz isso Com o papai Alan Está em cima da minha cama Eu acho Olha o ratinho dele O rabinho Ah não Ah é o rabinho dele sim Eu não sei o que eu tenho que fazer Mano Não dá para eu Ai meu Deus Eu falei que ele ia botar a cara Você está acordado garoto? É meu pai Está tudo bem amor Mamãe está aqui O que ele está fazendo aqui? Vamos fazer isso lá embaixo né Ah boa noite garoto Feliz aniversário Boa noite amor Eu não entendi Acabou? Não Por que o meu pai perguntou O que ele está fazendo aqui? Acabou O que caralho foi esse jogo? Quem é o bombom? Quem que é o meu pai? Minha mãe? Que que é o rato? Tá louco Velho Eu não entendi nada O que aconteceu Meu Deus Gente qual que foi a moral Da história desse jogo? Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi Porra nenhuma Estou pensando Mas eu não entendi Caralho nenhum mesmo Era um menino Muito louco Olha o ratinho aí comendo Será que ele tinha Um ratinho de estimação? Será que o moleque Era meio doidinho Coitado E via as coisas Muito loucas Meu Deus Eu não entendi Porra alguma Da ST Games Meu senhor Amado O rato mais louco Do Brasil Esse foi o rato Mais louco Do Brasil Olha o ratinho Comendo aí A sementinha Se você gostou Do bombom Por favor Dê uma nota Ou diga A um amigo Sobre ele Porra mano Eu vou dizer Para os meus amigos Vou dizer Né Bombom acabou Recomeçar Não entendi Tipo Aquela história Teve alguma coisa A ver Com a história Do jogo Eu não entendi A história Do jogo Em si Será que Hum Será que Esse menininho Não queria Ficar mais aí Por isso Que ele Começou a ter A ver o bombom Porque na história Que o pai contava O bombom Era quem tirava Os menininhos Da casa deles Lá né Mandava ele sair Para encontrar o irmão Né Será Que daí Ele começou A ver o bombom Também Porque ele Queria sair Será que Esse menininho Tem um irmão E quer conhecer O irmão Nossa Eu não sei Enfim Enfim né Mano Eu acho Que tá meio Aberta a interpretações Eu não sei Ou eu sou burro Sempre há essa possibilidade Mas comentem O que vocês Entenderam dessa história Jogo interessante Mano Bem feitinho Deu uns sustinhos Bem bizarro É interessante jogar Um joguinho bizarro Enfim mano Esse foi o bombom Espero que vocês tenham gostado Comente o que acharam Por favor E o que vocês entendam Da história Então muito obrigado Pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Falou